Bom dia gaúchos e gaúchas de todas as querências, estamos iniciando mais um programa de TV Sangue de Gaúcho. Eu estou aqui com o meu velho mate bem topetudo, preparando para você esse programa especial. Programa que está aí fazendo alusão aos sete anos de programa de TV Sangue de Gaúcho, pela TV Erichim e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também nosso canal no YouTube. Falando em YouTube, eu vou pedir para você se inscrever lá, deixar o teu like e acompanhar os nossos vídeos, porque além de programa de TV Sangue de Gaúcho de música, temos também projetos culturais como Receitas da Nossa História e o Cozinhando com Simplicidade, que todos os sábados traz a você um prato novo. Estamos estando lá com mais de 150 pratos. Esperamos que você nos visite no nosso canal no YouTube, se inscreva e veja a nossa culinária também, além dos projetos culturais e do programa Sangue de Gaúcho. Hoje o programa vai ter várias atrações, espero que você goste. Afinal de contas, são sete anos de programa no ar. Vamos lá! Este é o Rio Grande que eu tenho no coração, William! Antes que o primeiro galo cante no Angico do Oitão, bombei um sangradorzinho, pingar, graxa, notição. Dou de mão numa oito soco, e enquanto o sol não levanta, um lote de marca antiga, relincha na minha garganta. Aula que se as carrapachas, corcovendo o campo fora, eu faço trocar de ponta, e depois, e depois levanto na escola. Pra defender um parceiro, dobrei muito, tô rapiado e pra honrar o monte que tenho, nunca maltratando, nunca maltratei cavalo. Caso cruze no ranchitão, me tem caída cego aspeando, e fui igual vagual na estaca, que passa a noite arrojando. Filho do cavalo, meu trono, de templo, ergue este galpão, de hóstia, filha desta cuia, correndo de mão em mão. Em cada manhã, cambeira, levanto e vejo este chão, peço licença pra Deus, água, gaita, devotão. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. É um velho facholento, igual bandeira, farrapa, semanoteando no vento. Se for preciso, pelento, também meu sangue derramo, Pela honra e a liberdade, desta querência que eu amo. Eu sou índio dessa terra, que ainda não nasceu quem mande, Na alma do povo gaúcho e no coração do Rio Grande. Quando Deus vai me chamar, pra pão da instância divina, Me vou deixar pão tapeado, levando junto uma gita. Com a chinoca na garupa, vou entrar no céu azul, Num bagual delgado e lindo igual o Rio Grande do Sul. Fiz do cavalo meu trono, dependo em este galpão, De ósse a vida esta cuia, correndo de mão em mão. Em cada manhã cambeira, levanto e beijo este chão, Peço licença pra Deus, a bagaitar é botão. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Reboto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração. Bom, meus amigos, quero agradecer a você que todo domingo Tira um tempinho pra nos assistir, ou então durante a semana, Nas reprises do nosso programa. Agradecer os nossos patrocinadores, em especial, Aqueles que nos mantêm no ar. Mandar um abraço ao doutor Lago, que nos assiste sempre. O grande neurologista, foi nosso médico, E nos assiste todas as semanas. Obrigado, doutor Lago, por estar conosco, Estar nos acompanhando. Em nome dele, a todos os nossos telespectadores, Aqui da cidade de Erechim, da região do Alto Uruguai, Do Rio Grande do Sul e do Brasil afora, até do exterior. Obrigado por estarem conosco. Nós tentamos fazer aqui um programa para animar o teu domingo. Todo domingo, programa inédito, a partir das 10h30 do ano. Pela TV Erechim e também pelas redes sociais, Canais de YouTube, Facebook e Instagram. Nos acompanhe lá, se inscreva no canal TV Sangue de Gaújo. Vamos para mais atrações do programa. Eu já volto. Não acredito, nem que me contem, Eu não sou de ontem e assimilo muito bem Embalo de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Não acredito, nem que me contem, Não sou de ontem e assimilo bem. Em balo de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Em balo de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Travissão, cultura a passar, Dos pais escovado, resmundo, que puxo, Cinderela dos magos e agora, Mãezeira de outrora, dos magos gaúchos. Cinderela dos magos e agora, Mãezeira de outrora, dos magos gaúchos. É impoluta dos tempos passados, Que manda o recado acima de tudo. É pequena, mas tem a magia, E o eco da cria do Pampa Coiúdo. É pequena, mas tem a magia, E o eco da cria do Pampa Coiúdo. Instrumento até pra sorvejo, depende o manejo do fôlego e do braço. São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faço. São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faço. Não acredito nem que me conte, Não sei o leão que assim, meu bem, Em balo de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Em balo de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Tem balo nega e tapazeira e mais missioneira que esta não tem E não tem medo de voltar Eita coisa linda E meus amigos, eu quero dizer pra você que além de programa de TV Nós também trabalhamos com aulas de dança, cultura gaúcha, semana farropilha Estamos à disposição, fazer aí quem sabe uma palestra na tua escola, na tua entidade Vamos com o maior prazer É só entrar em contato conosco pelo telefone 54 99982 1313 Mandar um abraço também aos meus amigos da Academia Tchê Menina Da cidade de Blumenau, Santa Catarina Que estão completando 30 anos Meu amigo Nelson Rodoriz e toda a sua equipe, seus colaboradores Que foram nossos alunos, aprenderam a dançar conosco E hoje estão há 30 anos trabalhando com dança em toda a região do Vale do Itajaí Obrigado então aos nossos queridos amigos de Blumenau Dia 12 de novembro estaremos lá Uma grande festa em Blumenau Onde teremos um costelão e várias atrações Vários grupos, dentre eles Chiquito e Bordoneio Também Som do Sul e Campo afora Dizem pra vocês que vão ser mais de uma tonelada de costela em Blumenau Dia 12 de novembro, já aproveitamos pra convidar o público daquela região Que queira nos acompanhar, nossos ex-alunos Estaremos sendo homenageados em Blumenau Pelos 30 anos dessa academia que nós iniciamos ensinando seus instrutores e professores E claro, vamos estar gravando também o programa de TV Sangue de Gaúcho Vamos pra mais atrações desse programa, eu já volto A galope cantando, gurizito, reponta o gado, monarqueando o zaino Antes que a noite estas coxilhas tomem Canta uma toada alegre o campeirito E os cascos do seu zaino-folerito Vão machucando tanta flor sem fogo Teu canto claro de guri campeiro Vibra longe no campo a entardecer É uma canção esplêndida e atrevida Viril é jovem afirmando a vida Na hora do crepúsculo morrer É uma canção esplêndida e atrevida Viril é jovem afirmando a vida Na hora do crepúsculo morrer Afirma que esta noite é um acidente É outro dia E outro dia trará seja o que for Tua voz antecipa outra aurória Canta guri campeiro Eu canto é o hino da querência em flores Tua voz antecipa outra aurória Canta guri campeiro Tua voz antecipa outra aurória Eu canto é o hino da querência em flores Eu canto é o hino da querência em flores Eu canto é o hino da querência em flores Eu canto é o hino da querência em flores Como os clarins de uma vanguarda guapa Renascerás de uma raiz farrapa Nas manhãs de outros sóis Velho Rio Grande Como os clarins de uma vanguarda guapa Renascerás de uma raiz farrapa Nas manhãs de outros sóis Velho Rio Grande 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 Nas manhãs de outros sóis E ao ter panelas vazias Achava o dom da alquimia E inventava o que a servir Ainda me lembro da Jacob e o pão de queijo E a doçura do seu beijo Cada vez que eu ia dormir Na mãe guerreira Meu cabedal de ternura Que escondia as amarguras Só pra não me ver chorar Guardo o destino Que me deu quando criança De que a fé e a esperança São caminhos pra trilhar Na minha doença Foi ela minha enfermeira Minha santa missioneira Que aplacava a minha dor Ela é meu tempo Meu oratório e minha prece O poncho pampa que aquece Com a alabuena do amor Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Luzinha nos meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Mãe missioneira Mãe missioneira Que pariu a nossa raça Aos teus pés peço uma graça Pra o meu Tupã Guarani Pugra entonada Roa o som de milongas Que Deus me dê vida longa Pra poder cuidar de ti Mãe missioneira Que domou meus pesadelos Traz a noite nos cabelos Nos olhos um índio Teu velho Filha das sirve Que amansou os mais caborteiros Tu és um anjo missioneiro Que deixou as asas no céu Na minha doença Na minha doença Foi ela a minha enfermeira Minha santa missioneira Que aplacava a minha dor Ela é meu tempo Meu oratório e minha prece O poncho pampa que aquece Com a lambena do amor Mãe missioneira Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Luz india nos meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Lá vai o nego Betão Com apeiros de couro cru Mais gajo que o Tiarajú Num gatiado marchador Pois já nasceu campeador E é daquele seu irmão Que sai dando com as duas mãos Num bicho corpoveador Cauchão da velha tampa Que o tempo não engoliu Uma bugra lhe pariu Bem na costa do leireiro Guarda o feitiço galponeto De centauro deste chão Que envelheceu na amplidão Lirando com o caborteiro Lá vem o nego Betão Que estina e bala não boba Mas saura que o rei do trono Mas saura que o rei do trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Bem na culatra da tropa Lá vem o nego Betão Que estina e bala Que estina e bala não boba Mas saura que o rei do trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora É inaculada da tropa Profeta jucro dos galpões Que sempre tem argumento Prozeia pro próprio vento E passa por louco, talvez O que ele tem em campo e res Nunca foi dele, amigas E se um dia sobra um pedaço Reparte com dois ou três No lugar que esse índio laça Fica um buraco no chão Dos piados de paletão Serranto o sol dos dois cascos Nasceu o pegado do vasto E quando o pau lá sai derramando O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto O manco velho vai cruzando, arrancando terra com pasto Abrindo peito, arrancando terra com pasto Abrindo peito, estrada fora Uricer.edu.br Barra pós Pós-graduação URI O conhecimento muda a sua vida E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto